Este é o Tapa da Mãe Visível, um podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux! Tudo certo, Júlio? Tudo maravilha e contigo? Tudo bem. Sempre que eu vejo céu azul em Porto Alegre, eu penso em céuzinho Simpsons, que é um dia sempre aí. E o Porto Alegre está começando El Veranico. Logo mais chegamos a Forno Alegre. E hoje temos um convidado que é de Porto Alegre também. Quem é o nosso convidado? Não, Ed, desculpa, que está em Porto Alegre também. Não é de Porto Alegre, ele é da Grande Uruguaiana. Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo pela terceira vez o nosso amigo Gabriel Picaveia Torres. Oi, Paulo. Oi, Júlio. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês mais uma vez. Pergunta, eu já sou o convidado mais entrevistado da história do Tapa ou tem gente na minha frente ainda? Nein, nein. Tem que passar pelo grande e o inigualável Roberto Rachevski, que tem quatro episódios conosco. Mas a gente tem outros na terceira, com três episódios, o Ricardo Souza tem dois ou três? O Ricardo Souza tem três? Quatro? É, eu acho que o Ricardo Souza tem quatro. Quando esse episódio for ao ar, já vai ter quatro. Exatamente. E eu sei que esse episódio aqui, mas essa tua terceira participação, Torres, vai dar uma ciumeira no amigo em comum nosso, um nobre deputado gaúcho. Eu não vou citar nome, mas ele é um outro podcaster. Certamente vai dar ciumeira. Com certeza, com certeza. Que nos entrevistou, inclusive, um episódio sensacional do nosso amigo. Competição é isso, né, pessoal? Competição é isso. Pois é, só fazer um parêntese nisso, Torres, até vi tua opinião, o que tu acha. Eu encaro isso que está acontecendo, tipo, isso de podcast, está todo mundo fazendo podcast, blá, blá. E, tipo, está criando-se um cluster de um mercado, um nicho de mercado específico, que eu acho que muito mais do que competir necessariamente pela audiência, a gente está numa fase que, tipo, aumenta, traz muita gente nova para esse mundo dos podcasts, porque muitas pessoas não ouvem, não têm costumes. E daí não tem costume. E daí quando elas entram em contato com alguém que começa a fazer, que elas respeitam e gostam, essa, tipo, ali entra dentro da toca do coelho, vai seguindo a toca do coelho e vai conhecendo o mundo. É esse universo novo aí. Tu não concorda? Eu acho que com certeza. A gente estava brincando aqui, parte do trabalho que eu faço é um trabalho educacional relacionado a investimentos, e a gente estava brincando que as lives e os podcasts são as novas paletas mexicanas aí do mercado brasileiro. Mas, diferentemente das paletas mexicanas, que tem um limite, conhecimento não tem limite, né? Então, todo mundo pode absorver o quanto quiser aí, e eu acho que faz... Todo mundo cresce junto, é muito bom. Tem até um livro bacana sobre isso, mas eu vou deixar para a dica de livro. Muito bem. E eu tenho uma dica para você que gosta de ouvir o podcast. Eu devolvi hoje, eu perdi a conta, é mais de dezenas de podcasts diferentes. E eu ouço em velocidade 1.8. É o que eu consigo fazer para justamente... Eu devoro o podcast. Eu ia falar isso. Aumenta a demanda, porque tem essa diferencial da paleta mexicana, né? A paleta mexicana, se tu não consegue consumir mais rápido pelo preço menor, mas como o preço de quem está consumindo podcast é o seu próprio tempo, tu consegue diminuir ele pelo aumento da velocidade. Eu ainda não cheguei nesse nível do 1.8, que o Fux conseguiu chegar. Alguns ouvintes nossos falam que nos escutam na velocidade 2. Eu ainda escuto podcast na velocidade 1.5, é o meu máximo ainda. E a minha risada, quando eu dou risada aqui no tapa, parece um golfinho. É muito ridículo quando eu dou risada. Então, assim, eu não gosto de me ouvir no tapa a 1.5. Muito bom. Muito bem. Vamos para os nossos recados únicos iniciais, Júlio. Então, Paulo, nós temos o nosso patrocinador, né? Quem é ele? DBI Contabilidade, que é a sua parceira de negócio. Então, você quer abrir um negócio, quer fazer contabilidade. DBI Contabilidade trabalha conosco, comigo, na minha empresa. E é um serviço de contabilidade muito mais amplo. Eles são parceiros, eles pensam em como ajudar você a estruturar o seu negócio, inclusive como escalar o seu trabalho junto com eles. Então, fica aí a dica. Tem no nosso site, tapadomainvisível.com.br barra DBI. Exatamente. Os primeiros ouvintes do Tapa já estão procurando a DBI. Estamos recebendo feedback deles lá, do Tiago. Nós temos lá no nosso site uma entrevista com ele, né? Para quem quer conhecer a DBI. Acesse lá, tapadomainvisível.com.br barra DBI. Tem lá seis videozinhos super curtinhos que explicam qual é o negócio deles e como o serviço deles é interessante para quando você está abrindo um negócio. Entre lá e confira. Bom, e o nosso episódio, então, hoje, Júlio, para quem não conhece o assunto de voucher e como resolver, talvez, ou remendar a educação brasileira. Exato. E se é tarefa do Estado ou não, se envolver com a educação. Tudo isso mais um pouco nesse ótimo, mais um ótimo episódio com o Torres, que já nos brindou com a sua terceira participação, né? Exatamente. Foi um baita episódio, uma aula de como educação é um negócio extremamente importante e as pessoas que se preocupam com as ideias da liberdade deveriam estar bem mais preocupadas do que realmente estão. Mas nós, do TAP, estamos preocupados com educação. Pelo menos, de uma certa forma, nós não somos professores, não somos educadores, não somos formados nisso. Nem comunicadores nós somos, né? Mas nós estamos espalhando as ideias, né? Que é um estalo inicial para poder começar uma educação das ideias da liberdade. Quem quer ajudar o TAP a espalhar as ideias da liberdade, entre no nosso apoia.se, apoia.se barra tapa da mão invisível, contribua para o nosso projeto, ache uma contribuição que fique de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto. Se não conseguir fazer uma contribuição para o TAP, compartilhe os nossos episódios nos stories do Instagram, marque o TAP lá com o arroba do TAP, isso ajuda demais a espalhar os nossos episódios pelo mundão. Isso aí mesmo. E para aqueles que quiserem, então, ajudar também, podem ajudar via Bitcoin. Nossa carteira está no nosso site. E pedimos que vocês entrem nos nossos patrocinadores pelos links do TAP, que estão lá no site também, para a gente medir o tráfego. E tem os links da Amazon. Então, hoje tem mais livro indicado, né? A gente já tem todo santo episódio, tem livro. Aquela biblioteca, a demanda de leitura de todo mundo estar crescendo, né? E o que é muito bom, diga-se passagem, se a gente estiver lendo os livros, né, Júlia? E então, quem quiser, quem quiser comprar alguma coisa na Amazon, entre pelos nossos links no Show Notes ou na nossa livraria e lá tem, enfim, a sequência de livros indicados pelo TAP. É. Se não tiver tempo de ler o livro também, compre o livro para deixar naquela biblioteca bonita em casa, assim, cheia de livro para fazer fundo quando faz chamada, videochamada na firma para todo mundo agora fazendo videochamada na firma. Fica aquela biblioteca bonita atrás e daí no teu ego fica bastante escancarado o quanto cada pessoa é burra referente ao mundo, né? É, esse é o motivo de ter uma biblioteca grande. Tu vê quanto tu é burro e tu tem que aprender cada vez mais. E o mais legal é que justamente cria, tu sabe que tu não leu aqueles livros e cria uma pressão interna para tu ler os livros na tua biblioteca. Então, fica a dica aí. Bom, nosso site também tem artigos, tem a livraria, já citamos. Tem, enfim, onde você cadastrar seu e-mail para receber as novidades. Tem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Então, pessoal, tem como acompanhar o tapa de tudo que é jeito entre o nosso site e conheça mais. Então tá, voltamos para o nosso episódio. Então, para começar a nossa entrevista, para quem não conhece o Torres ainda, leia o currículo dele, por favor, Júlio. E vamos dar início a esse papo sobre a socialização do sistema educacional. Exato. Muito boa. O nosso amigo Gabriel Picavéia Torres é mestre em economia na grandiosa Universidade Federal do Rio Grande do Sul com concentração nas áreas de macroeconomia e econometria. Eu já fiz essa piada dentro da econometria nos outros dois episódios, não vou fazer de novo. Foi economista na CDL POA, na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e secretário executivo de gestão na Prefeitura de São Paulo. desde 2019 é sócio e gestor de educação da Liberta. O mais importante do currículo dele, eu ainda não citei, que ele participou do Tapo da Mãe Invisível no episódio 28, falando sobre o livro Por que as Nações Fracassam e no episódio 67 que nós discutimos por que a economia no regime militar do Brasil foi uma porcaria. Muito bom. Mas já dei spoiler. Quem vai ouvir o 67 eu já falei o fim do filme. Análise de uma hora resumida em uma fase. Estraguei o próprio episódio que eu fiz. Então tá, estamos os três tomando o seu devido chimarrão nesta tarde do dia 7 de novembro. Geralmente a gente não fala o dia que a gente grava, mas nós estamos gravando num dia histórico. Dia 7 de novembro, hoje é às 3 da tarde, 13h30 da tarde. Alguns minutos atrás Joe Biden foi eleito presidente do Farol da Liberdade que vai se apagar em breve. Mas não, a gente não vai falar sobre isso, né? O Gabriel só tá falando sobre isso essa semana toda, né? Essa semana foi exclusiva de eleições americanas. Perdi a conta de quantas vezes eu falei sobre o número de delegados que tem em Nevada, Arizona, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan e Flórida. Cara, que charopista. É bom política, né? É bom política, democracia, essas coisas. Olha só, a gente aqui em Havana do Sul preocupado com a eleição. O número de delegados de um estado do outro lado do município. Exato. Mas ok. Havana do Sul é caminho de se tornar Pyongyang, né? A capitada da Coreia do Norte em breve. Do jeito que faz pesquisas em Porto Alegre. Pyongyang. Como é que se fala aqui? Pyongyang Ocidental, a gente pode falar. Tipo isso. Tipo isso. Boa, boa. É um bom nome pra Porto Alegre. Fux, quer começar? Fazendo a primeira pergunta. Vamos começar pelo introdutório, então. Torres, explica pra nossa audiência, presumindo a pessoa mais leiga que nunca ouviu falar a palavra voucher. O que quer dizer voucher e qual é o contexto que foi criado essa ideia, enfim, esse conceito e como é que ele começou a ser trabalhado na esfera pública? Claro. Voucher, pessoal, é um nome muito complexo e em inglês pra uma coisa super simples que acho que a maior parte das pessoas já ouviu falar. É uma bolsa de estudos. É um vale escola. Alguém tem recursos pra pagar pela educação de outra pessoa. Então é basicamente isso. Esse contexto de voucher escolar surgiu ali pelos anos 60 e 70 num livro chamado Livre para Escolher do Milton Friedman em parceria com a esposa dele, a Rose Friedman. Eles fizeram esse livro ali pelos anos 60, depois esse livro foi reeditado nos anos 80 e recentemente ele ganhou uma nova versão em português pra quem ainda não leu. É um livro de 2015, mesmo nome, Livre para Escolher. É uma capa bem bacana, tem uma série de latas de óleo de motor com diferentes marcas. A ideia do Milton Friedman com o voucher escolar era mostrar que o problema de financiar a educação através de governos e mesmo financiando isso com bilhões e bilhões de dólares nos Estados Unidos ou bilhões e bilhões de reais no Brasil, ainda assim, os resultados dos sistemas educacionais são muito ruins em comparação com outros lugares, era que não se estava dando a liberdade de escolha para as famílias que estavam recebendo aquele serviço. Então, elas eram obrigadas a consumir o serviço de educação numa única escola do seu bairro, que era a escola mais próxima da onde elas moravam, é assim que funciona lá nos Estados Unidos, e elas não tinham a opção de escolher mudar para outra escola por duas razões. Primeiro, por uma razão pessoal, elas não tinham recursos, então elas não podiam tirar o filho daquela escola e colocar numa escola particular, elas não tinham recursos para pagar por isso e o Estado proibia que elas matriculassem o seu filho em outra escola, a não ser que elas se mudassem de local ou que se entrasse numa longa fila de rematrícula que é o que acontece aqui no Brasil. Então, por causa dessa ideia, o Friedman deu a sugestão onde ao invés dos governos administrarem as escolas, eles passarem a dar bolsas de estudos para os alunos de baixa renda. Muito bem. Bom, dentro desse modelo de voucher, a gente vai discutir também um que não é bem voucher, que é o Charter School. E eu queria então que tu explicasse também esse conceito básico aí. Pessoal, a gente vai passar só agora para conceituar, para todo mundo entender o que a gente está conversando e depois a gente vai se adentrar para dentro dos detalhes e por que, enfim, funciona ou não funciona e o histórico. Vai lá, dois, Charter. Claro. As Charters também é um nome hiper complexo em inglês e rebuscado para uma coisa super simples que a maior parte das pessoas no Brasil conhece como escola comunitária. Tem um nome alternativo também que seria escola concedida. Na prática, é quando o governo ao invés de administrar a escola e ao invés de dar uma bolsa de estudo para os alunos, ele concede a administração de um equipamento escolar para uma empresa privada. então, imagina que, dá um exemplo hipotético, a cidade de Porto Alegre tem uma escola pública e ela decidisse conceder a administração daquela escola e de todos os alunos que estão ali dentro dos serviços de educação prestados a esses alunos para, sei lá, a rede marista, por exemplo. É só um exemplo hipotético. E, então, a rede marista ia lá e ia administrar aquele equipamento escolar e ela ia prover os melhores serviços que ela consegue prover dentro de um contrato onde se acordam metas com o governo e deveria prover os serviços com as qualidades A, B, C, D e E. Então, nesses níveis de qualidade se estipula quais são as características e aí as pessoas iam receber esse serviço de educação. E o ente privado que administra recebe do governo pela quantidade de alunos? Recebe do governo pela quantidade de alunos e dependendo dos resultados que ele entrega. Então, não é independente de resultados. As escolas comunitárias no Brasil elas têm uma particularidade. Há um tempo atrás elas não precisavam ter um contrato com condicionantes de qualidade. Não precisava ah, todo mundo precisa ter nota X, precisa ter nota Y. Porque senão não iam receber, né? Ninguém ia bater nota nenhuma. Isso não era necessário. Desde 2018, se não me engano, ou 2017, existe o marco de regulação das organizações da sociedade civil que regulamenta que esses contratos eles precisam prever sim metas de qualidade. Isso tem bastante no Brasil na saúde, né? Os hospitais são geridos por entes privados. E daí, nesse modelo, os professores são concursados ou são contratados também? São CLTs? Os professores são contratados pelas instituições. Eles são CLTs. E essas instituições no Brasil elas só podem operar os equipamentos públicos se elas forem sem fins lucrativos. Então, por exemplo, o Unificado que é uma instituição só para todo mundo que está nos ouvindo o Unificado é um curso pré-vestibular que existe aqui no Rio Grande do Sul. É como se fosse o COC de São Paulo há um tempo atrás. Então, se eles administrassem uma escola não poderiam administrar porque eles são uma empresa com fins lucrativos. Quem pode administrar são empresas sem fins lucrativos. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos qualquer empresa sendo sem fins lucrativos ou com fins lucrativos pode administrar uma escola concedida. Por que essas empresas entram se não tem fim lucrativo? Qual é a vantagem delas? É dar a remuneração para o diretor e o diretor bota um salário de 80 mil. Daí ele tira a remuneração do investimento dele disso. Muitas instituições que operam escolas privadas no Brasil elas são ligadas a congregações religiosas. Então, as congregações não têm fins lucrativos. Elas reinvestem todos os recursos dentro da própria organização. Claro que elas têm benefícios fiscais para fazer isso. então muitas delas têm abatimentos fiscais e portanto conseguem ter mais recursos para fazer investimentos. Mas isso também é altamente discutível. A gente poderia levantar aqui que muitas vezes salários de conselheiros dessas organizações podem ser valores muito acima às vezes de salários de empresas similares que têm capital aberto simplesmente porque já que não se distribui lucro então se reinveste isso na própria organização e na instituição. Que surpresa! Pois é, incentivos funcionam né pessoal? Exato! Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual além de lucrar investindo você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisivel.com.br barra Mutual Mas aqui em Porto Alegre se eu não me engano as creches são mais ou menos nesse modelo não são? Elas são no modelo meio charter. Algumas, nem todas. Algumas creches sim outras creches são administradas pela própria prefeitura. A mesma coisa acontece em São Paulo e na maior parte das cidades do Brasil. Tá, mas e funcionam? Pois então esse é o grande ponto. Creches em si é mais difícil de você ter algum resultado porque os testes que você pode aplicar nesse tipo de escola são testes muito menos ligados à cognição, né? Então, ah, você tirou nota 10 em matemática ou você tirou nota 6 em português e sim muito mais do ponto de vista de desenvolvimento não cognitivo desenvolvimento psicológico desenvolvimento da criança do ponto de vista de questões como fala do ponto de vista de questões como motricidade fina e todas as outras coisas mais ligadas ao desenvolvimento da pessoa porque a parte cognitiva na primeira infância que é o 0 ou 6 anos ela é mais forte no final dessa etapa e que é quando a gente está entrando aí lá na alfabetização e daí a gente começa a ter o que a gente conhece como escola regular com matérias diferentes ou pelo menos com etapas diferentes dentro de um currículo escolar. Então, na parte de creches é mais difícil de medir não existem grandes testes disso. Nos outros tipos de teste se encontra-se em resultados melhores para escolas concedidas ou vouchers dependendo das circunstâncias. Então, não é verdade dizer que todos os modelos de bolsa de estudos eu vou chamar o voucher de bolsa de estudo aqui, pessoal eu vou chamar a charter de escola comunitária para facilitar. Não é verdade que todos os modelos de bolsa de estudos e todos os modelos de escolas comunitárias dão bons resultados. Depende muito do design a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas, em determinadas circunstâncias onde se conseguiu fazer testes bem controlados em que se sabe exatamente o que se está medindo se apresentou resultados. Seja em melhoria da qualidade do ensino as crianças aprenderam mais seja em aumentar a probabilidade de uma criança ir para a universidade depois ela não largar a escola no meio não sair da escola não ter evasão escolar seja melhorando a qualidade para grupos específicos de pessoas que eram alvo daquela política pública. Então, tudo depende bastante do design. Tá, mas vamos então voltar para a teoria vamos para o quadro no quadro branco como é que é que funciona na teoria o desenho de um programa de bolsa educação? Boa ideia. Basicamente o modelo tradicional ele funciona de uma forma bem digamos assim até autoritária para falar bem a verdade como tudo que o governo faz sempre envolve muito usar a força e obrigação e menos convencer as pessoas pelo exemplo. Então, basicamente o que a gente faz? A gente tem legislações que obrigam as crianças a irem para a escola a gente pode não vou nem entrar no mérito de se crianças têm que ir para a escola com qual idade acho que isso é uma outra discussão mas tem uma legislação que obriga todos os pais a colocar as crianças nas escolas se você não tem recursos para colocar o seu filho numa escola particular você vai colocar ele numa escola pública e aí são todos os cidadãos do país financiando as escolas públicas para todas as crianças e quem administra as escolas são os governos esse é o modelo tradicional de escola que ficou o mais comum no mundo inteiro principalmente aí na virada do século XIX para o século XX então é provisão 100% estatal da educação tem um modelo alternativo que é o modelo de você manter a legislação você continua financiando a educação os serviços de educação via os tributos mas ao invés do governo administrar os serviços educacionais ele contratar os professores ele comprar as escolas construir as escolas ir lá contratar uma empreiteira essa empreiteira vai lá ganha uma licitação a gente não sabe como é que essa licitação foi ganha a gente não sabe como é que isso aí aconteceu mas aí vai lá em vez do governo fazer toda essa parafernália e gastar horrores de recursos em obras obras que muitas vezes a gente já viu no passado recente principalmente depois da Lava Jato são superfaturadas ele paga por aluno para uma empresa administrar uma escola que já existe ou que ela vai alocar o espaço ou ele concede para a família uma bolsa de estudos para a família escolher em qual escola privada colocar o seu filho então num modelo que é o modelo de escola comunitária o governo tem uma relação com uma empresa privada para ela prover o serviço de educação no outro o governo tem a relação com as famílias diretamente com cada família e ele passa um cartão ou um vale ou um depósito aí ou cria um sistema de abatimento de tributos para as escolas privadas aonde para cada criança que estuda nessa escola privada ele vai ele vai pagar o custo daquela educação e se a família não gostar daquela escola ela vai tirar o filho daquela escola e vai colocar o filho em outra escola e aí o governo vai financiar nessa outra escola eu estou colocando aqui em regras gerais cada programa tem as suas particularidades quantas vezes você pode mudar de escolas quais escolas podem ser qual o limite isso aí são questões mais pontuais de cada programa que muda de lugar para lugar nesse sistema fica mais fácil a administração da qualidade porque a qualidade fica pela percepção dos pais é isso? ou precisa de qualquer forma ter uma auditoria ter que ter um monitoramento de perto da qualidade porque os preços flutuam de acordo com a qualidade eu posso botar numa escola de padrão 600 reais posso botar numa escola de padrão mil reais ou como é que fica isso? essa equalização ótima pergunta o Milton Friedman quando ele sugeriu o modelo no livro para escolher ele criou uma famosa frase que dizia o seguinte tem quatro formas de uma pessoa gastar dinheiro a primeira forma é eu gasto meu dinheiro comigo mesmo então obviamente quando eu gasto meu dinheiro eu estou super preocupado em qualidade e preço eu tento obter a maior qualidade possível ao menor preço tem uma segunda forma que é eu vou gastar dinheiro com o Paulo ou com o Júlio então não estou tão preocupado assim com qualidade porque no final do dia quem vai consumir não sou eu e estou mais preocupado com o preço tem uma terceira forma que é o Paulo gasta o dinheiro do Júlio com outra pessoa certo? quando o Paulo gasta o dinheiro do Júlio com outra pessoa ele não está nem um pouco preocupado com qualidade e com preço porque afinal ele está só pegando o dinheiro do Júlio e alocando o dinheiro para o Gabriel tanto faz se é caro se não é caro se é bom se não é bom porque não é o Paulo que vai consumir e não saiu do bolso do Paulo quem vai pagar o Júlio que não está vendo e quem vai receber é o Gabriel que não sabe de onde é que veio então essa é a forma que o governo administra os recursos das pessoas ele pega e a pior forma das quatro e a pior forma das quatro porque você não tem controle sobre preço e você não tem controle sobre qualidade a lógica do sistema de bolsa de estudos é que sim o governo vai tirar o dinheiro do Júlio e pagar a educação do filho do Paulo mas o Paulo tem o controle sobre a qualidade o Paulo vai receber o recurso e ele Paulo vai decidir como ele vai alocar o recurso se ele vai botar o recurso numa escola de 600 reais porque aquilo ali funciona para a família dele porque é muito mais ele tem que trabalhar ele tem que pegar cinco conduções para pagar para colocar o filho numa outra escola mais cara ou porque ele prefere alocar o recurso daquele jeito porque fica mais perto para o filho dele fazer alguma outra coisa que é do interesse da família ele vai estar alocando o recurso da forma que faz mais sentido para ele então ele vai estar muito contente com a qualidade ou se ele estiver descontente ele vai simplesmente tirar o filho de lá e colocar em outro lugar então ao invés de ter um burocrata que está sentado num gabinete no centro de Porto Alegre decidindo o que ele vai fazer com a educação quem está em cima disso é o próprio Paulo no modelo de Charter isso é um pouco mais difícil mais difuso o modelo de escola comunitária o governo continua pegando o dinheiro do Júlio e gastando com o filho do Paulo só que agora o Paulo tem menos controle sobre isso porque quem tem a relação com a escola é o governo então o governo vai estabelecer um contrato com a escola e esse teoricamente pensando no bem estar das crianças mas o Paulo ainda vai ter que reclamar com algum governante se a qualidade não estiver do jeito que ele gosta isso não é um problema que o governo é óbvio que está preocupado com a qualidade com certeza nossos governantes são muito bonzinhos mas deixa eu fazer o contraponto dessa ideia de que os pais vão estar preocupados com a qualidade tipo aqui em Porto Alegre aconteceu acho que foi ano passado um colégio particular caro famoso aqui na região tinha professor ensinando que era golpe contra Dilma que o Lula era um santo que era uma perseguição era professor e daí foram ver foram investigar tinha no colégio tinha muito conteúdo de esquerda panfletário que estava passando os pais não estavam olhando ninguém estava olhando e isso acontece nas escolas particulares os pais não olham com os filhos então vamos primeiro assim eu entendo que no Brasil é obrigatório o Estado exige que a criança vá para a escola enfim ter uma educação formal e é parte então da Constituição então não adianta Artigo 5º Artigo 5º é direito tem que ter tem que ter ou seja não dá para a gente discutir a opção de não obrigar as crianças a irem para a escola mas tu não concorda Torres que talvez altera essa obrigação e não só no Brasil os pais meio que encaram os colégios muitas vezes como um lugar tipo é o lugar para deixar a criança durante o dia e sabe eu poder ir trabalhar e meio que presumo que as coisas estão indo só vai prestar atenção se acontecer algo com a criança ou se sair alguma coisa na mídia mas de forma geral os pais especialmente brasileiros não se envolvem com a qualidade do ensino não sei se tu concorda ou não concordo com o teu ponto eu acho que isso é um problema que não acontece só nas escolas públicas ele acontece também nas escolas privadas eu fui aluno de escola particular numa cidade do interior e claramente eu conseguia ver a diferença entre os alunos meus colegas que os pais se importavam bastante com a educação que os filhos estavam recebendo então quando o filho ia para casa com o tema de casa eles estavam ali sempre dando suporte ou de alguma forma ajudando a criança a ter os recursos para conseguir resolver as atividades e tinha aqueles que não estavam nem aí os filhos faziam o diabo no colégio e nada nada acontecia isso é um problema que acontece tanto no privado quanto no público não é um problema de quem proveu o serviço é um problema de que infelizmente existem pessoas que são imaturas e elas não fazem o seu papel como pais elas não estão preocupadas com a qualidade do que o seu filho recebe elas são imaturas e se reproduzem pois é são as que mais se reproduzem e isso vai continuar acontecendo independentemente do serviço que está sendo prestado ser privado e sair do bolso delas ou do serviço ser estatal e quem está pagando é outra pessoa mas existe um ponto que conecta tudo isso eu já vou voltar no teu ponto sobre a questão de quem escolhe melhor a escola mas tem um ponto que conecta tudo isso que é o seguinte tem uma série de artigos muito famosos de um prêmio Nobel chamado James Hackman em que ele estudou o quanto que a escola gera efeitos nas pessoas a longo prazo e ele identificou isso foi por isso que ele ganhou o prêmio Nobel inclusive ele identificou que a fase dos 0 aos 6 anos é a fase mais importante do aprendizado de qualquer ser humano nessa fase é onde se alguma coisa vai errado seja do ponto de vista de nutrição de desenvolvimento da motricidade fina do desenvolvimento socioemocional da criança como você estimula ela ou não estimula ela se alguma coisa vai errado nessa fase existem efeitos que eles perduram ao longo de toda a vida adulta dessa criança são coisas que são difíceis de reverter a longo prazo algumas delas são irreversíveis a longo prazo então essa criança ela vai ter mais dificuldade de aprendê-la no futuro ela vai ter mais dificuldade de ela ser capaz de desaprender e reaprender outras coisas que é exatamente o que a gente está precisando nesse momento de uma revolução tecnológica tão acelerada onde as pessoas elas estão vendo as suas atividades serem desmontadas do dia pra noite então eu tinha uma atividade sei lá de soldador numa indústria automobilística e agora isso não é mais importante porque tem um robô que faz isso como que eu desaprendo isso e reaprendo uma outra coisa se eu não tive uma boa educação dos 0 ou 6 anos vai ser muito difícil isso acontecer e obviamente essa pessoa ela acaba cada vez mais difícil de se recolocar no mercado porque aquelas atividades elas são menos necessitadas pelo mercado se torna obsoleta né você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4 a CapTable essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso com apoio de mais de 2 mil investidores engajados tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação muito mais do que só um investimento investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros para conhecer mais sobre essa baita empresa veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela acesse tapadamanvisível.com.br barra Cap indo para a prática do negócio do voucher eu sou um exemplo disso eu acho lá no episódio 1 que eu e o Paulo contamos as nossas vidas e nos apresentamos ao público eu conto que eu sou um egresso do ProUni eu entrei na primeira turma de ProUni que teve no Brasil foi o primeiro ano foi em 2005 eu entrei naquela turma o ProUni seria uma situação de voucher porque eu não pagava PUC PUC Universidade Confissional Católica o reitor falava assim na época era um reitor de Barcelona porque eu não pagava PUC a PUC recebia de alguma forma do governo por eu estar estudando na PUC e isso é um voucher porque eu acho que funcionou para mim foi muito bom eu tive boas notas no Enem e tudo mais entrei por ali cursei me dediquei bastante para aquilo e hoje estou aqui isso é um voucher? é um modelo de voucher eu não diria que é um modelo de boa qualidade por uma série de mecanismos do programa o Fernando Schiller meu amigo que vocês já entrevistaram aqui no Tapa também ele tem até uma brincadeira ele diz que o nosso Milton Friedman curiosamente foi o Tarso Genro porque foi o Tarso Genro que criou o ProUni não que o Tarso Genro seja um liberal pelo contrário é um comunista super reconhecido por ser comunista é uma pessoa que endividou e gerou uma série de problemas para o Rio Grande do Sul como governador mas de fato esse programa foi criado ele é um dos maiores programas de voucher que já foi criado mas ele foi criado no lugar errado porque educação superior é cara educação superior é uma coisa que no mundo inteiro ela é financiada de forma privada por empresas que tem conexões com universidades e tem interesse em financiar pesquisa por pessoas que já passaram por aquelas universidades tem recursos e doam esses recursos para as universidades por quem usa os serviços de universidade mas ela é muito cara e o retorno que ela gera para o aluno é baixo em comparação com o crash a crash é o ponto mais importante e é onde tem que ficar a maior parte do recurso mas ela gera aquilo que é mais interessante ao ciclo político e aí que está a questão talvez do voucher ela gera voto então vamos pensar aqui na prática qual seria um bom exemplo de voucher aplicado na prática que funciona no Brasil bacana eu acho que bons exemplos de programas de voucher a gente tem ao redor do mundo teve um programa em Milwaukee ali em Wisconsin teve outro em Bogotá e Cali foi um programa muito bom que foi feito infelizmente durante apenas 5 anos e mesmo no meio de toda aquela guerra dos narcos que aconteceu na Colômbia ele gerou ótimos resultados eram programas de pequena escala focados em comunidades que realmente as escolas que eram gerenciadas pelos governos e que existiam naquelas comunidades eram muito ruins com qualidade péssima e ao se colocar o programa de voucher as notas dessas crianças melhoraram teve melhoria nos testes padronizados em todas as etnias qualquer pessoa de qualquer etnia que recebeu o programa de voucher passou por uma escola privada no programa de bolsas de estudos teve uma melhora dos seus desempenhos isso aconteceu em maior tamanho e maior velocidade no grupo étnico dos afro-americanos nos programas de Milwaukee de Nova York e de Washington porque normalmente essas pessoas elas moram em áreas que tem escolas piores então obviamente no momento que tu pega uma pessoa que está numa escola muito ruim e coloca ela numa escola média ou muito boa ela tem um potencial de desenvolvimento muito maior então ali o efeito é muito mais é muito mais forte então todo mundo que se importa com minorias deveria se preocupar em garantir que tivesse mais programas de voucher principalmente para essas pessoas que são pessoas que por questões históricas historicamente elas terem tido menos oportunidades no passado isso vai sendo transmitido um pouco de geração em geração e ficam um pouco mais para trás sem prejuízo e aqui deixo isso bem claro existem muitos casos de pessoas que conseguiram performar muito bem apesar dessas dificuldades mas ainda assim tem pessoas que tem mais dificuldades de sair desse círculo vicioso de pobreza digamos assim contraponto em cima disso Torres mas olha só essas pessoas que estão desprezas nesse círculo vicioso de pobreza vamos mudar a ótica vamos pensar vamos pensar na ótica delas o cara nasceu no meio de um lugar miserável sem oportunidades e tal só que ele é forçado a ir para uma escola pública horrível que ok o voucher teoricamente entraria para resolver melhorar a situação dele nesse lugar mas primeiro vai depender muito do desenho do voucher como é que ele foi definido pode não gerar um bom resultado em outros problemas que a gente vai falar também mas ele está financiando ele talvez o pai dele está financiando sendo miserável está financiando o próprio ensino público que ele ganha então tipo ele está doando ele está sendo retirado a força 30 40% da riqueza anual dele para custear esse estado grande ineficiente opressor e daí tipo será que a solução é fazer o voucher ou é talvez também diminuir o tamanho do impacto no bolso dele desse estado o voucher é uma forma de você começar a diminuir o tamanho do impacto porque eu lembro quando na experiência que eu tive na prefeitura de São Paulo nós recebemos uma doação de uma consultoria de altíssimo nível que fez um estudo para saber quanto que custava a creche 100% administrada pela prefeitura e quanto que custaria a creche privada então se comparar o custo por aluno de cada uma dos dois serviços e essa consultoria identificou que o custo da creche 100% fornecida pelo governo que era administrada pelo governo por professores públicos com prédio público etc era 29 mil reais ao ano por aluno e uma creche privada preço médio em São Paulo e percebam que eu estou falando de São Paulo ou seja tem creches muito caras em São Paulo creches privadas muito caras o preço médio da cidade era 9 mil reais por aluno então tinha uma diferença de três vezes se a prefeitura simplesmente fosse com o passar do tempo migrando do modelo de creches 100% financiadas pelo recurso público e administradas pela prefeitura para o modelo de creches privadas dando as bolsas de estudos para as crianças que precisavam o orçamento poderia cair pela metade porque ainda restariam os professores antigos do caso que já estavam aposentados e portanto eles ainda teriam que ser custeados pelo tesouro municipal mas você pararia de ter que contratar novos professores você pararia de ter que administrar os prédios das escolas e você ainda ganharia a arrecadação de IPTU porque uma escola que é do governo não paga IPTU mas a escola que é privada paga o IPTU então você usaria melhor o recurso do cidadão você poderia reduzir o tamanho do peso daquele orçamento e isso poderia se tivesse um governante que tivesse interesse em devolver para o cidadão reduzir os tributos que são pagos pelo cidadão bastaria para isso que houvessem legisladores dispostos a votar por isso não paga luz não paga água não paga nada isso está lá no preço da tarifa da luz isso está no preço da tarifa da água eu acho que o prédio público não paga nada paga concessões concessões de telefone de energia de água tudo isso é pago o que acontece muitas vezes é que alguns governantes eles gostam de deixar algumas contas escondidas no armário digamos assim acho que todo mundo lembra da Dilma Rousseff quando a gente fala desse tipo de coisa é interessante ainda nesse assunto já vou fazer a pergunta do patrão quando se vê aquelas propagandas de esquerdistas dizendo que é uma mentira dos liberais falando que uma escola privada é mais barata que uma escola pública eles nunca botam a conta que tem nessa pegadinha que é a previdência dos professores o mais caro do professor é a previdência dele não é o salário dele por isso que o professor deveria receber um aumento e tudo mais porque boa parte da remuneração dele está numa remuneração futura que a gente vai ficar pagando aquilo pro resto da vida e que a gente nunca vê se tu botar só o salário do cara do exato momento chega num outro número completamente diferente a previdência é um buraco que tu não consegue que tu tem que botar dentro desse cálculo é, são duas coisas primeiro são situações como essa de os fundos de previdência dos estados eles permanecem sendo custeados pelo tesouro eles permanecem sendo custeados pela sociedade muito embora aquela pessoa não esteja mais prestando nenhum serviço para a sociedade então não é a pessoa contribuiu durante um tempo profundo e daí ela tem lá a sua conta e aquilo que ela contribuiu é do que ela vai viver não, é a pessoa contribuiu mas ainda assim a sociedade tem que pagar mais porque aumentos de salários que são dados para professores na ativa são estendidos para professores na inativa então o professor está lá ele não trabalha há 10 anos mas ele continua recebendo aumentos de salário porque o professor que está na ativa recebeu esse é um dos grandes custos o outro custo como eu falei é essa renúncia de IPTU o prédio é público o prédio está sendo ocupado ele poderia se ele fosse uma escola privada ele arrecadaria IPTU mas ele acaba não arrecadando porque ele é uma escola pública e o terceiro ponto muito forte são despesas que são pagas por outros orçamentos do governo que não são pagos pela Secretaria de Educação por exemplo despesa com transporte escolar quando existe e aí isso não é contabilizado na Secretaria de Educação então os professores vão lá os sindicatos vão lá e dizem se pegar o orçamento da educação e dividir pelo número de arolunos é mais barato é mas não pegou o orçamento da previdência não pegou a renúncia de IPTU não pegou o transporte e por aí vai se tu pegar só um comentário antes da pergunta aí Júlio e daí tem aquelas regras tipo o Tabata Amaral quis colocar na nova previdência para esses professores conseguirem se aposentar antes então a previdência deles é mais cara do que a média dos outros porque eles tem regalias de tempo de idade de contribuição mas o custo hora aula dispara porque o cara que está de fato dentro de uma sala de aula ali é muito pouco verso o custo total você tem outras coisas por exemplo você tem absenteísmo se você pega os números de absenteísmo dos professores no setor público e compara com os níveis de absenteísmo dos professores de escolas privadas e aí você filtra faz as filtragens adequadas pessoas com o mesmo tempo de formação que não tenham nenhum tipo de data crônica pessoas comparáveis você vê que na média desses grupos comparáveis os professores do setor público tem um nível de absenteísmo maior que os professores do privado os professores do setor público tem na média um salário maior que os professores da iniciativa privada não é à toa que existem muitos professores que eles têm matrícula no setor público eles são professores do setor público num turno mas eles complementam a sua renda indo para o setor privado na tarde se o setor privado fosse uma coisa tão abominável tão horrível a gente não veria tantos professores fazendo esses dois turnos interessantíssimo nós poderíamos ter feito esse episódio só com perguntas de patrões porque os patrões mandaram muitas perguntas eu e o Fuxo estamos cheios de perguntas aqui também então como a gente não quer fazer um episódio de cinco horas vamos fazer democraticamente porque eu sou a favor da democracia então eu vou pegar a pergunta que mais foi feita pelos patrões provavelmente os outros queriam fazer também mas como viram que já tinham três feitos a mesma pergunta eu vou fazer essa pergunta o Adriano Benetti e o Evandro Faria fizeram uma pergunta similar que eu vou resumir numa só aqui se o problema do voucher não teria um problema de inflação de preços inflação de preços não seria inflação a palavra certa mas um aumento de preços do serviço porque daria uma enxurrada de dinheiro do governo destinado a especificamente a um serviço que é o serviço de educação não teria um um up no preço boa pergunta tudo depende do time frame que a gente estiver falando do tempo em que a gente vai implementar a política deixa eu dar um exemplo bem claro que eu acho que todo mundo vai entender durante a pandemia a gente viu do dia pra noite a demanda por uma série de produtos despencar vários produtos eles pararam de ser demandados vestuário por exemplo gasolina as pessoas não estavam mais se locomovendo e o que aconteceu com esses preços do dia pra noite isso aconteceu num espaço de duas a três semanas a gente viu esses preços irem a níveis negativos eu lembro a última vez que eu olhei o indicador de preços dos serviços de educação ele estava em menos 2.9% em um mês apenas ao mesmo tempo a gente viu uma demanda muito grande de alimentos de produtos de bebidas de produtos como gêneros alimentícios em geral e a gente viu os índices de inflação desses gêneros dispararem então a gente vai ter um impacto similar se a gente fizer um programa de voucher do dia pra noite é evidente que isso vai impactar os preços do setor privado quando que isso aí vai começar a impactar isso vai começar a impactar quando o setor privado tiver que abrir vagas a mais do que as vagas ociosas que ele já tem esse é um grande problema que existe nas escolas particulares do Brasil como um todo se você olhar os prédios que elas ocupam os espaços que elas ocupam e olhar o número de alunos elas sempre tem vagas ociosas porque elas nunca conseguem ter uma ocupação tão boa claro que existem algumas que sim tem demanda muito grande que tem lista de espera etc normalmente são as melhores escolas mas no geral sempre existe um pouco de ociosidade no setor privado porque quando você vai locar um prédio a mais você não loca o prédio pra 20 pessoas você loca o prédio pra 100 pessoas pra 200 pessoas então você vai ter um pouco de ociosidade primeira coisa que vai acontecer é que essa ociosidade vai ser absorvida e aí você não vai ter nenhum impacto sobre preços na medida que o setor precisar locar mais espaços abrir mais vagas e daí entra a questão variável aí sim você pode ter algum efeito nos preços mas tem uma outra coisa também se o governo tá liberando vouchers pra uma série de crianças o setor privado vai fazer a conta vale a pena começar a aumentar tanto o preço assim e daí eu perder de ter mais crianças na minha escola porque o voucher é de 600 reais o setor privado vai fazer a conta também ele sabe quanto é que é o voucher porque é uma política pública ou seja não é uma formação privada que o Paulo tem e o Paulo não diz pra ninguém quanto que ele tá dando de bolsa ele tá deixando público qual é o valor da informação então eu acho que você pode ter alguma inflação mas essa é uma inflação mais a longo prazo e depende também do tempo que você faz essa política se você fizer isso do dia pra noite com certeza você vai desarranjar o sistema de preços de uma hora pra outra se você fizer mais espaçado e você vai expandindo essa política aos poucos aí é mais difícil disso aí ter um impacto tão grande assim imediatamente vamos voltar pra pergunta do desenho do voucher aqui porque eu tô pegando as perguntas do Hermes Stanislaw outro patrão nosso ele tá enfim várias perguntas relacionadas a como é que se poderia fazer o planejamento desde o valor do voucher a quantidade de vouchers necessários ainda mais considerando que a gente tem dados demográficos bem defasados né que se 10 em 10 anos mas eu acrescentaria principalmente que a gente sabe que o governo não consegue fazer ninguém nem uma empresa privada nem o governo consegue desenhar de cima pra baixo como é que vai funcionar o mercado inteiro né esse processo acontece através do processo de descoberta que tá nos códigos que estão contidos nos preços conforme o uso do conhecimento da sociedade do Hayek exemplifica por exemplo né então como é que é que o governo conseguiria fazer um desenho um político né com um bom burocrata lá conseguiria fazer um desenho adequado do voucher tipo ele não tem incentivo correto pra isso bom primeiro esse cara foi eleito com qual mandato né o que que ele fez na campanha ele prometeu isso na campanha ele disse que isso é uma coisa que ele queria implantar se ele disse isso ele já tem o incentivo que ele precisa né um incentivo reputacional se ele não entregar ele vai ser cobrado por isso pelas pessoas que o elegeram obviamente você não vai esperar que isso aconteça de um político que nunca prometeu uma coisa assim né um político dá um exemplo assim o governador do Rio Grande do Sul pra quem não é nem um pouco importante se tem voucher não tem voucher se tem escola comunitária não tem escola comunitária isso não é uma pauta que ele se importa difícil que ele implemente alguma coisa assim então na questão do incentivo depende por que que a política pública tá sendo executada quem que promoveu isso se a gente vence a parte do incentivo que já é um grande si né porque a gente tá falando de política a gente tá falando de eleições a gente tá falando de ter alguém que defende essa pauta a gente entra na questão de como montar esse programa o que que você faz você olha pro mercado e vê quais são os preços que o mercado tá praticando você utiliza as informações disponíveis pra tentar entender olha como é que uma empresa privada qual que é o custo dessa empresa privada quanto que vale essa cadeira de aluno e pra isso você pode usar por exemplo informações de empresas de capital aberto empresas educacionais que são de capital aberto elas são obrigadas a divulgar uma série de informações você tem estatísticas como por exemplo a estatística de empregos formais dentro dos quais você tem os professores ela revela qual que é mais ou menos os salários aos quais as pessoas estão sendo contratadas por quais turnos e aí você consegue ter uma ideia de quais são esses custos você sabe qual é o preço que essas escolas estão praticando porque você vai no site de cada escola você fala com as escolas você faz uma pesquisa você vê quanto é que elas estão praticando você tem os índices de preço pra te indicar também você monta aí uma ideia ideia de qual é que é esse custo e aí você coloca a política teste você vai lá pega um grupo sorteia esse grupo e vê quem é que quer participar do sorteio da bolsa de estudo e aí você vê se vai ter aderência ou não vai ter aderência pelo mercado tudo que tu falou faz total sentido agora tipo qual é o incentivo para o burocrata fazer isso tipo tem certamente bons funcionários públicos aos montes mas eles são minoria e qual é o incentivo desse cara e eles estão no grupo do tapa os melhores funcionários públicos estão no grupo do tapa tem até o infiltrado da BIM lá mas vamos lá tipo tu Torres conseguirias fazer esse desenho porque tu conhece o assunto tu tem um interesse técnico e tal mas tu não está trabalhando no governo do estado ou enfim tu não está trabalhando no setor público fazendo isso e tipo qual é a chance de ter alguém que se preste a fazer isso por simples vontade porque ele entende do assunto que ele gosta que ele quer aplicar e que ele sabe e aí que está a questão principal tipo mesmo que esse funcionário público maravilhoso existe ele está hoje no MEC aí eu não estou nem entrando aqui no conteúdo programático do MEC que é outro pepino enorme que eu vou deixar para falar mais para frente mas principalmente esse cara está desenhando esse programa maravilhoso e daí ele chega para o ministro da educação e diz olha aqui vamos aplicar não é o MEC que vai fazer mas digamos se fosse uma prefeitura vamos aplicar isso aqui na cidade de Porto Alegre vamos aplicar no Rio de Janeiro e o prefeito vai dizer assim bah muito bonito esse teu programa mas eu não quero me bicar com o sindicato dos professores que é quem vai ser o primeiro ente contra talvez depois de muitos e muitos anos brigando alguém consiga vencer essa batalha mas tipo tentar construir esse voucher me parece tipo uma tarefa completamente hercúlea assim é muito improvável de dar certo é utópica bom ponto a tua pergunta é ótima Paulo por dois motivos primeiro porque eu sei a resposta segundo e por que que eu sei a resposta muito boa porque eu vivi ela eu vivia exatamente esse cenário que tu tá mencionando essa doação que eu mencionei pra vocês que foi uma doação feita até vou citar a empresa por respeito ao gesto magnânimo que ela teve em relação à sociedade de São Paulo foi a Ben Company e foi um trabalho maravilhoso que eles fizeram e totalmente pro bono a gente ajudou a descobrir qual era o custo e tentar ter uma ideia de como uma política de voucher assim poderia ser desenhada e ela não foi adiante por uma razão muito simples porque o secretário de educação da época o Alexandre Schneider não tinha interesse ele olhou e disse ah gostei dessa medida dessa outra medida eu gostei mas essa aí da bolsa de estudos eu não tenho o menor interesse não acho que é por aí acho que a gente tem que fazer outra coisa não sei se era verdade o que ele tava falando ou se não era verdade eu particularmente Gabriel Torres acho que não era verdade que era porque ah não sei se é a melhor coisa era simplesmente porque ele não tinha interesse minha percepção pessoal é essa e aí entra o ponto como é que você faz isso aí ser implantado curiosamente nos lugares onde essas políticas foram implantadas e aí a gente tem que ir pra fora do Brasil pra buscar informações as pessoas elas começam a demandar que a política vá adiante porque o que acontece se estabelece um sistema de competição aonde você coloca um programa de vale escola de bolsa de estudos ou aonde você coloca uma escola comunitária porque como a política pública ela é feita primeiro num teste tem um grupo de pessoas de um determinado bairro ou de alguns bairros que vai receber aquele serviço de educação melhor essas pessoas que estão recebendo o serviço elas começam a gostar do serviço elas começam a falar do serviço pras pessoas delas e as pessoas que não estão no serviço começam a querer aquele tipo de política pública essas pessoas que estão fora começam a pressionar as escolas e a pressionar os governantes para que eles também estendam a política pública para elas afinal elas também estão pagando impostos elas querem receber a política e elas têm toda a razão de querer receber a política elas estão corretas na demanda delas quem está errado são os burocratas como você falou e aí elas começam a pressionar os burocratas e elas começam a gerar pressão inclusive nas escolas públicas em que os seus filhos estão porque elas começam a dizer olha mas a gente não consegue dar aula porque aqui as crianças são muito violentas é mas há dois quarteirões daqui tem uma escola particular as crianças são as mesmas e vocês dão aula como assim então isso começa a criar uma competição dentro daquela região e as pessoas começam a demandar cada vez mais elas começam a exigir cada vez mais tem um programa muito legal que aconteceu em Ohio se eu não me engano depois eu passo a referência para vocês nesse programa ele originalmente ele não previa que as famílias pudessem complementar a bolsa de estudos então a bolsa de estudos era 600 reais e tu não podia se tu tivesse dinheiro tu não poderia complementar para 800 por exemplo e aí o que começou a acontecer algumas pessoas que tinham filhos com algumas deficiências como o Down por exemplo elas queriam usar o voucher e complementar o voucher para o seu filho ir para uma escola melhor ainda só que elas não podiam usar esse negócio o que elas passaram a fazer elas passaram a demandar os burocratas e os políticos para que eles permitissem que elas pudessem complementar o voucher e eles fizeram isso e isso melhorou um monte a vida principalmente dessas mães que tinham filhos com alguma deficiência que precisavam de uma educação muito qualificada e que acaba custando muito caro porque são menos pessoas para o professor para o professor poder dar adequada atenção então são histórias bem bacanas assim que eu acho que qualquer pessoa que tem filho se toca e qualquer pessoa que também não tem filho se toca mas que elas mostram como as pessoas uma vez identificando que existe uma possibilidade para melhorar de vida e que essa possibilidade exige que elas reclamem do poder público incomodem encham o saco com o perdão do francês elas começam a fazer isso mas tem muitos casos de voucher que não deram certo o Chile muitas vezes citado deixa eu até puxar aqui a pergunta do patrão que falou sobre isso ele falou sobre o preço que é a pergunta aquela que eu falei lá no início mas enfim então comenta só esses casos que não deram certo também para pontuar claro os casos que não deram certo eles normalmente estão ligados a algum problema no design do programa então por exemplo quando você não permite que escolas que tenham por objetivo lucro participem do programa de bolsa de estudos ou do programa de escolas concedidas o que você está fazendo você está restringindo a competição então eu vou fazer um programa de voucher e aí de bolsa de estudos eu dou a bolsa para o Júlio aí o Júlio vai procurar as escolas que ele gostaria de colocar o filho dele nenhuma dessas escolas pode receber o filho dele porque elas são escolas que dão lucro são boas escolas ótimas escolas super qualificadas mas elas não podem receber o filho do Júlio o que o Júlio vai fazer ele vai botar o filho dele numa outra escola e essa outra escola pode não ser uma boa escola pode ser uma escola média que é levemente melhor do que a escola pública o que acontece a diferença de qualidade é quase a mesma então restringir a competição não é uma boa ideia quanto mais escolas puderem participar do programa de bolsa de estudos e do programa de escolas concedidas mais empresas que administram escolas maior a probabilidade disso dar certo outros exemplos são programas que eles não focam exclusivamente em alunos que tem alguma necessidade seja uma necessidade especial caso que eu citei por exemplo das crianças que tem dão ou sejam pessoas que tem renda muito baixa então você permite de forma indiscriminada que qualquer pessoa acesse o programa inclusive aquela pessoa que tem recursos de sobra para pagar pela sua escola o que que acontece as escolas elas fazem aí olha do lado da escola privada ela vai fazer o óbvio ela vai selecionar os melhores alunos se todo mundo agora pode participar do meu programa se todo mundo tem acesso a isso eu não vou ficar pegando qualquer pessoa dentro do público eu vou selecionar os melhores e aí por quê? porque eu quero apresentar para a sociedade que a minha escola tem os melhores resultados mas eu posso botar um sobrepreço em cima do voucher se o voucher é 800 pila para todo mundo não não vou botar 1500 e quem tem dinheiro bota 700 é a diferença aí mas a primeira coisa que você faz é o que se chama em inglês de cream skimming você vai raspar o creme é uma expressão forte de verdade porque a lógica é o seguinte algumas escolas podem querer pegar só os melhores e não atender aqueles alunos que vão ter mais dificuldade de aprender que são alunos que estão há mais tempo na escola pública que eventualmente não tiveram aquela fase do 0 aos 6 anos muito bem feita e portanto são pessoas que tem que gastar um pouco mais de recursos para atender elas a lógica da política pública ela tem que ser pensada primeiro para atender quem mais precisa depois que você atender o que mais precisa aí você pode expandir o programa mas se você fizer um programa de forma indiscriminada que você não pensa dessa forma que você permite que qualquer pessoa tenha acesso ao programa inclusive as pessoas que são contra o programa poderem usar o programa se a gente fizesse uma listagem de quem usou o ProUni eu aposto que a gente ia encontrar filhos de alguns políticos que são contrários ao ProUni utilizando o programa como a gente vê várias vezes essas coisas bizarras que acontecem no Brasil então por exemplo vai permitir cobrar um adicional ou não vai permitir cobrar um adicional se você cobra um adicional você pode também estar excluindo aquelas pessoas que realmente são as que mais precisam do programa e elas não têm condições de pagar um adicional por uma decisão meramente comercial então você tem que pensar o programa de uma forma que faça sentido para a escola privada receber esses alunos mas que não permita que haja uma pré-seleção uma exclusão e também que você não restringe a oferta se você restringe a oferta se só algumas escolas podem participar do programa se você começa a criar esses condicionantes essas coisas estranhas aí realmente é muito difícil do programa dar certo um ponto super importante nós temos escolas públicas que são escolas de elite escolas que recebem mais recursos que outras escolas escolas que são destinadas a grupos específicos da população e que obviamente o que elas fazem elas fazem exatamente isso elas pegam os melhores alunos elas despejam recursos abundantes nesses alunos e aí elas conseguem os melhores resultados é só a gente olhar o ranking de quem performa melhor no IDEB quem performa melhor nesses testes não só as escolas militares mas as escolas ligadas a universidades não é só o funding é também a metodologia daí entra entra outra questão que é o poder dos sindicatos de professores nas escolas públicas e a influência que eles têm nas próprias eleições no Brasil enfim os professores não ganham muito bem e tal mas tipo num dos papers que tu enviou que eu vou colocar nas show notes sobre os programas de voucher eles comentam que tipo as proposições muitas vezes foram derrotadas não sei se foi nesse ou foi no outro mas foram derrotadas por campanhas políticas financiadas por sindicatos professores de escolas públicas que não tem interesse em que se abra voucher porque justamente vai tirar deles poder clientes enfim clientes a força o maior medo dos sindicatos é justamente esse inclusive você conseguir implementar alguns programas de bolsa de estudos ou de escolas comunitárias eles ajudam inclusive a reduzir essa pressão dos sindicatos porque você coloca competição nas escolas agora elas tem que mostrar resultado para o cidadão aí o sindicato perde força uma força absurda quando tu estava falando o exemplo do secretário de educação de São Paulo que tu passou pela situação eu pensei nisso exatamente o cara não tinha força porque ele não queria brigar com o sindicato se ele implantar voucher ele vai bater de frente com os caras ontem eu e o Fux mediamos um evento onde estava o grande Cláudio Manuel que a gente já entrevistou aqui o Cláudio Manuel falou que o Brasil vive um estado de bem-estar sindical adorei esse termo porque é isso aí assim claro o cara tem que ser um herói o cara tem que ir contra mas é uma briga muito descomunal no Brasil o sindicato tem muita força vamos para uma pergunta de patrão o Thiago Ló nos perguntou sobre alguns pormenores assim que essa pergunta ali eu fiquei com umas pulgas atrás da orelha algumas sobre por exemplo vai ser um sistema de voucher ele é meio estabelecido o valor todo mundo pratica o mesmo valor ou as escolas podem praticar valores diferentes e daí eu como pai eu posso optar assim não esse ano sei lá na primeira fase do primeiro ao quarto ano eu vou deixar meu filho numa escola mais simples mas eu acumulo o valor de vouchers eu posso acumular valores de voucher para poder utilizar futuramente existem essas situações assim ou isso depende cada programa como é que é ótima pergunta depende muito de cada programa obviamente quanto mais válvulas de ajuste você permitir mais o programa tende a funcionar então é um pouco parecido com aquilo que eu falei sobre restringir ou não restringir escolas que tem fins lucrativos a participar do programa ou só as escolas que não tem fins lucrativos se você restringe você reduz a oferta você vai ter um grupo de escolas privilegiadas e elas vão obviamente como elas tem oferta menor elas vão tentar cobrar o máximo possível se você expande a oferta você tem mais escolas participando do programa a mesma lógica se aplica ao voucher se eu permito que você acumule recursos para gastar mais na frente ou você gaste mais agora e depois lá na frente você tem um saldo menor eu permito que as famílias joguem com aquilo que é importante para elas então para algumas famílias como por exemplo o meu caso eu acharia importante gastar o melhor recurso possível nessa fase do 0 aos 6 anos eu, Gabriel acho que isso é melhor para o meu filho então eu faria isso agora outras famílias podem achar que o melhor é a faculdade o melhor é o ensino médio e não estou aqui para dizer que está certo ou que está errado existe uma resposta científica que acha que diz que é melhor no início da fase mas quem sou eu para dizer o que que uma outra família vai fazer eu não sou dono de nada então deixa as pessoas escolherem eu acho que quanto mais liberdade a gente der para elas tende a funcionar melhor mais pessoas vão gostar do programa mais pessoas vão querer ficar no programa e mais pessoas engajadas e ajudando o programa elas vão estar também se engajando na educação dos seus filhos então eu queria perguntar na verdade sim tipo olhando de uma forma prática até eu vou colocar na show notes vários artigos do Mises americano falando mal de vouchers e uma das coisas mais interessantes que eu achei é uma troca de cartas entre o Milton Friedman e o Lou Rockwell cartas não eles estavam discutindo em algum fórum público justamente sobre vouchers e eu quero ressaltar o que eles concordam que é a proposta que foi uma das enfim que o Rockwell respondeu para o Friedman que é tirar o governo federal da educação descentralizar todo o financiamento e decisões para os estados e depois para os locais enfim para as cidades ou distritos no caso scale down diminuir a escala dos distritos escolares até um nível de bairros como se fosse no século XIX e em relação às escolas privadas se opor a qualquer tipo de restrição bom e daí os dois concordam sobre isso depois eles entram nos pormenores e eu achei bem interessante olhando para a realidade brasileira primeiro assim tipo eu Paulo sou contra vouchers no princípio por causa especialmente não por causa de tudo isso que tu falou mas porque o principal argumento é dado de bandeja no início que é o governo tem um papel a ser tomado na educação e isso passa não só uma coisa obviamente o meio e voucher é sim mais eficiente se bem desenhado tem evidência disso e tal do que uma escola pública agora tu ainda está entregando de bandeja de que o governo federal e o governo qualquer nível ele tem que se envolver na educação e o principal disso não é a forma mas é o conteúdo é o programático é o que ele exige o que ele julga que é importante o modelo de escola atual ele é baseado no modelo prussiano e tal e o objetivo é formar a gente para ir trabalhar nas fábricas e não muda há 150 anos é a mesma coisa e não vai mudar enquanto o governo estiver no meio não mas tendo em vista a realidade brasileira no qual a Constituição Federal diz que tem que ter educação que o governo ok se é para fazer tem que ser feito de algum jeito melhor que seja feito com educação privada e voucher do que escola pública mas eu queria que tu aderçasse essa questão do programa a existência do MEC de conteúdos obrigatórios tu não acha que isso é um problema maior nossa tua pergunta tem uma série de camadas eu vou tentar ir uma a uma aqui para a gente para não confundir ou não cometer o equívoco de ser eventualmente leviando em algum argumento pegar a primeira camada o fato de que existe regulamentação e que essa regulamentação diz que as pessoas tem que estudar no Brasil que deve ser provido o serviço de educação a Constituição diz que tem que prover o serviço de educação ela não diz que tem que ser como o MEC exige que é feito hoje então uma coisa é prover o serviço de educação outra coisa é o serviço de educação ser como ele é hoje segundo existe o papel para o governo não existe papel para o governo voucher não voucher etc o governo eu não sei se é necessário que o governo se envolva na educação e aí quando eu digo na educação é na administração da educação na provisão do serviço de educação eu não sei se precisa eu acho que os próprios programas de voucher e de os programas de bolsa de estudos e os programas de escolas comunitárias eles mostram que o governo não precisa se envolver na administração disso ele pode simplesmente financiar isso e deixar as famílias escolherem aquilo que elas acham que é melhor para os seus filhos o que é um ponto que para mim é importante e acho que a troca de cartas entre o Lee e o Friedman ela tangencia isso mas ela não entra nesse ponto é educação ela tem efeitos sobre a sociedade como um todo a educação de um indivíduo tem efeitos sobre a sociedade como um todo por quê? porque existe um negócio chamado externalidade que é efeitos colaterais que a minha ação Gabriel provoca na vida do Paulo e do Júlio não intencionais eu não quis fazer nada para o Júlio não quis fazer nada para o Paulo mas a minha ação provocou um problema para eles então por exemplo se eu vou lá e voto num candidato de ultra esquerda revolucionário que quer estatizar a cidade como um todo porque eu não tenho educação suficiente para entender que aquilo ali é ruim eu estou criando um problema para vocês e a minha ação criou um problema para vocês ou se eu voto num outro candidato que é um reacionário de direita um maluco que só quer criar um grupo político para proteger a sua claque de puxar sacos e os seus filhos e etc, etc ele se finge de um reformista mas ele não é reformista por crer nenhuma se tem um cara assim e eu voto nesse cara eu também crio um problema para vocês então esse é um problema de externalidade se eu não tenho educação e se eu não tenho condições de ter uma educação de qualidade por causa da minha origem por onde eu venho por minha família não tem recurso existe uma possibilidade muito grande que eu seja usado como massa de manobra de algum cara assim numa sociedade seja ela uma sociedade mais democrática seja ela uma sociedade menos democrática de alguma forma eu vou ser usado como massa de manobra só a gente pensar na idade média como as pessoas eram usadas como massa de manobra de nobres senhores feudais que queriam simplesmente entrar em guerra um contra o outro então uma pessoa com pouca educação ela facilmente uma massa de manobra eu tenho um problema também na questão de educação que é um problema de informação assimétrica ou informação incompleta o mercado financiar a educação para quem não não tem recursos eu poderia dizer assim ah mas tem os bancos os bancos poderiam emprestar recursos para quem não tem dinheiro para as famílias que não tem dinheiro porque o cara vai performar bem na educação e daí ele vai ter mais renda então lá na frente ele paga então faz um empréstimo de longo prazo tipo um empréstimo imobiliário assim e aí o mercado resolve esse é um argumento interessante só tem um problema educação é diferente de imóvel imóvel o imóvel está ali ele já tem uma garantia o próprio imóvel é um bem ele é um bem de interesse ele está garantido eu não tenho como garantir que aquela pessoa vai de fato estudar que aquela pessoa vai de fato aprender que aquela pessoa vai usufruir do recurso da melhor forma possível e se eventualmente ela não me pagar eu não tenho como pegar a educação que ela recebeu e tirar a educação dela e aí eu revender ela no mercado secundário não existe isso então eu acabo não tendo um mercado de crédito para a educação e é uma solução difícil do mercado prover dessa forma não é impossível eventualmente cara vou saber eu que tipo de tecnologia a gente vai inventar no futuro existem hoje eu vou colocar nas show notes existem nas partes mais pobres aí se não engano é da Índia e da África tem escolas privadas dentro dos guetos dentro de lugares mais miseráveis escolas privadas com desempenho superior às escolas públicas mas é só deixar bem claro eu não sou contra as pessoas receberem educação mas isso é filantropia né Paulo não é um caso de mercado de crédito e tem programas de voucher tem programas de voucher que eles são privados um dos que eu dos que normalmente é bem bastante citado é um que aconteceu numa província super pobre da Índia se chama Andara Pradesh são programas financiados com recursos privados e de novo o programa de bolsa de estudos ele não precisa ser estatal a questão do estatal é dado que você tem uma série de pessoas que recebem serviços será que não seria melhor fazer isso de uma outra forma então esse é o ponto e o último ponto do que tu citaste para eu não faltar na minha resposta é a questão do MEC da regulamentação do MEC com certeza isso é muito nocivo para o Brasil por quê? porque você tem uma instituição só dizendo como é que tem que ser todos os serviços de educação do Brasil melhorou nos últimos anos? melhorou deu uma certa flexibilidade para o currículo as escolas tem alguma coisa mas cara será que não seria mais interessante a gente dar um pouco de liberdade para as escolas proverem o que eventualmente as pessoas estão querendo e isso traz para um ponto que tu citaste bastante as escolas elas hoje elas preparam as pessoas pensando que elas são apenas peças numa engrenagem para o trabalho e normalmente fazem isso da forma errada o Maurício Benvenuti da Starse tem uma frase muito boa hoje a escola ela prepara o aluno olhando para trás ela ensina apenas o conhecimento do passado ela não ensina ele como que ele pode ter a habilidade mais importante de todas que é desaprender e reaprender desconstruir aquilo que tu já aprendeu que era útil há alguns meses há alguns anos e aprender uma coisa nova que eventualmente tu não sabe tu vai ter que fazer isso mesmo tu tendo ficando mais velho mesmo tu tendo mais menos tempo como que tu faz isso de uma forma rápida como que tu te readapta como que tu lida com esse mundo de mudanças constantes rápidas e de volume de informação cada vez maior que é difícil muitas vezes processar acho que todo mundo tem aquela sensação quando chega no final do dia que cara eu não sei o que aconteceu no dia hoje porque foi tanta informação que passou na minha frente que eu não consigo mais discernir direito eu acho que isso é uma coisa que com certeza tem que mudar e se não mudar pela regulamentação a internet vai fazer o trabalho dela e as pessoas vão aprender por conta própria muito bem Júlio excelente cara excelente mesmo assim ao meu ver o ponto do Paulo é o principal né o voucher ainda deixa na mentalidade que é ponto do estado cuidar de educação entretanto contudo porém dentro dessa situação crítica que a gente vive hoje da educação brasileira é complicado né porque a gente sempre fica comparando com esse buraco que a gente se meteu pra tentar achar qualquer solução porém essa situação que nós temos de professores públicos e concursados que não tem nenhuma responsabilidade por aquilo que fazem aí se tem algum professor me ouvindo aqui se ofendendo por favor me procure lá no instagram do tapa do meio invisível e a gente conversa mas assim a grande maioria não tem responsabilidade nenhuma pelo que está fazendo ele só está preocupado com seu salariozinho ali e a sua aposentadoria eterna que ele vai receber até sua morte não tem mais nenhuma preocupação pela educação então a substituição desse sistema arcaico que a gente tem hoje por algo da escola privada que aparentemente e os índices mostram que são melhores que a escola pública geraria um respiro pra educação brasileira acho que saindo da educação pública indo pra educação privada melhoraria um pouco mas é muito triste isso fica buscando as coisas pra melhorar um pouquinho porque o Brasil não tem grandes avanços de melhora mesmo se o voucher fosse implementado acho que não seria um grande avanço porque dentro da mentalidade o povo ia ficar acreditando que é compromisso do estado é complicado isso essa é a minha percepção e o meu desabafo exatamente olha alguma coisa tem que ser feita mas do jeito que vai o problema é cada vez que entra uma nova regulação uma nova uma nova intervenção as pessoas elas não elas querem mais elas é difícil tu tirar e daí tu fica aquela aquela corrida não mas essa tem que ficar porque isso é importante pra fulano pra ciclano se não tiver isso é difícil tu comprovar o contrário e é por isso que lentamente o barco segue em direção ao precipício mas você que está ouvindo o tapa e ouvindo Torres o Torres faz inclusive o almoço grátis tu não falou do almoço grátis o teu programa junto aí na na liberta investimentos então fala um pouquinho do programa considerações finais e os livros tu vai indicar os show notes vão estar bem completos com todas as links de artigos inclusive os dois papers que o Torres recomendou aí sobre vouchers educacionais bacana pessoal almoço grátis é um programa que a gente criou na no canal da liberta investimentos só entrar no youtube lá vocês vão acessar é um programa obviamente gratuito e obviamente no horário do almoço toda segunda-feira às 12 horas o Fernando Urrich o Alexandre Vulvax o Stormer um dos traders mais antigos do mercado financeiro um cara hiper responsável com trading diferente desses caras aí que a gente olha que ficam fazendo bagunça no twitter ali com o Alexandre é tudo sempre muito bem organizado e também o Leandro Rusch fazem um programa sobre o que tem de mais importante no mercado financeiro tanto no Brasil quanto no exterior segunda-feira 12 horas ali no canal e ao longo da semana tem os cortes com os melhores momentos que são publicados para quem não tem tempo de assistir uma hora uma hora e meia de programa pode assistir só os cortes também para pegar o que tem de informação mais importante e obrigado Paulo obrigado Júlio pelo convite primeiro pela conversa de novo é sempre bom exercitar as ideias com vocês e trocar informações acho que vocês fazem um trabalho fantástico de disseminar boas ideias ideias diferentes ideias inusitadas e que quebram o senso comum e também despertam as pessoas para se perguntar e se talvez a gente fizer as coisas um pouquinho diferente será que não não tem um resultado melhor aí será que a gente não chega num lugar melhor eu compartilho da preocupação do Júlio como pai também quando a gente vira pai a gente começa a se preocupar bastante com o futuro e menos com o passado e com o que já passou e claro o Brasil tem esse problema mas tem iniciativas interessantes um tempo atrás a gente nem falava dessas coisas agora a gente começa a falar claro que tem um bom caminho para andar ainda até deputados liberais votam pela manutenção do modelo de educação tradicional recentemente a gente viu os oito deputados lá de um dos partidos liberais que a gente tem no Brasil votando a favor do Fundeb manter o Fundeb como ele estava que é um fundo de recursos públicos permitir aumento de salário de professor acho que o pessoal tem que rever essa ideia mas é uma provocação humilde e respeitosa que eu faço a eles porque eles também fazem muita coisa boa então é só uma provocaçãozinha e acho que tem que começar a bater mais nesse assunto acho que a pauta de educação é muito pouco falada acho que pouca gente fala sobre isso acho que quem é liberal deveria se preocupar mais com essa pauta de educação do que qualquer outra pauta acho que é a pauta mais importante que a gente tem que se preocupar e às vezes a gente fica muito na pauta só da economia da privatização do Banco Central independente de voto do fim do Banco Central nesse programa não se defende do Banco Central do fim do Banco Central etc muita pauta de economia eu acho que a gente tem que focar mais um pouquinho na pauta de educação acho que ela é mais importante que a pauta da economia é pra tu ver que a esquerda tá sempre na frente quando é política e pauta e tudo mais essa é a principal pauta da esquerda e é o assunto que eles dominam completamente eles estão em todos os sindicatos todas as instituições que representam educação tudo os caras estão nas universidades tudo que representa educação os caras dominaram os caras são sempre na frente e essa direita reacionária pegou essa pauta só que pegou essa pauta pelo gancho errado o gancho deles é vamos desideologizar a escola pública não precisa desideologizar a escola pública basta dar liberdade para as pessoas que as pessoas vão escolher escolas onde tem menos ideologia e mais conteúdo exatamente e a vitória pode vir pela esfera cultural eu acho que é isso é isso que a gente que falta talvez no movimento enfim no meio liberal a gente pensar mais nesse impacto cultural tem que fazer filme sobre voucher melhorando salvando criança de escolas ruins tem que mostrar escrever livros é isso a gente precisa de coisa cultural então você que está aí na ponta desesperado arrancando os cabelos pensando o Brasil não tem solução tem solução se você espalhar o suficiente o tapa por aí esse episódio do voucher mais gente vai acordar para a realidade e assim a gente vai de uma alma em alma em alma né Júlio exatamente e um ponto que o Gabriel falou ali sobre depois os caras se tornam pai tem um famoso conservador brasileiro que se diz que era libertário que ele fala que depois que se tornou pai que ele deixou de ser conservador é uma pinóia depois que eu me tornei pai eu virei mais libertário ainda eu quero o Estado tire as garras do meu filho cada vez mais longe do meu filho eu tenho mais raiva do Estado não quero que chegue perto meu filho conhece o Estado o filho do Júlio não tem CPF vocês que são pais eduquem os seus filhos ensinando eles como funciona o imposto peguem 30% do sorvete deles exato tem muita açúcar no sorvete então não deem sorvete minha dica de livro pessoal primeiro dois artigos que para quem quer entender voucher no detalhe um é do Apple Romano e Zimmer se chama Charter Schools a Survey of Research of Their Characteristics and Effectiveness vai estar no show notes infelizmente isso não tem em português peço desculpas pessoal mas isso só tem em inglês e tem um outro de quase os mesmos autores é do Apple Romano e Urquiola School Vouchers a Survey of the Economics Literature então vocês também vão poder pegar um pouco mais mas tem um livro bem bacana que eu falei que eu ia dizer nas show notes que tem em português que ajuda bastante a entender como a gente pode trocar mais e compartilhar informações e isso faz organizações e empresas crescerem que é do Salim Ismail se chama Organizações Exponenciais recomendo que todos vocês leiam é um dos melhores livros que eu li ultimamente ajuda a entender bastante esse mundo de desaprender reaprender e se reinventar sensacional excelente meu amigo muito obrigado por esse papo uma aula saí daqui sabendo mais do que entrei valeu por tudo e tenha uma um bom ano agora com gestão Biden vai dar tudo certo quem quer saber o que vai acontecer com a gestão Biden assistam o Tabo do Mão Invisível e o Almoço Grátis que os caras estão dando uma aula de todos os pormenores da gestão Biden dentro do mundo financeiro Torres muito obrigado e até a próxima eu que agradeço pessoal muito obrigado